O Brasil, um vasto país sul-americano, estende-se da Bacia Amazônica no norte até os vinhedos e as gigantescas cataratas do Iguaçu no sul. O Brasil é popular por suas belezas naturais. Há também aqueles lugares construídos que brilham os olhos. Nem todos são destinos muito explorados por turistas, mas outros recebem pessoas do mundo inteiro. Em cada região, por todo o extenso território nacional, há novos cenários, culturas e agradáveis surpresas para descobrir. Diante de tantos destinos incríveis no Brasil, eu separei 10 melhores lugares para visitar e conhecer. Mesclei destinos de praia para quem curte o calor, destinos para quem curte o frio e destinos para quem curte a natureza. Mas provavelmente alguns destinos tão bons quanto estes que eu separei fiquem de fora. Bora lá saber quais são eles? Fernando de Noronha, localizado em Recife, considerado um dos lugares mais bonitos do Brasil. Noronha ganha este título por seu mar esmeralda e azul turquesa, vida marinha, corais e belas rochas. É formado por 21 ilhas, rochedos e ilhotas. Em Fernando de Noronha, você pode mergulhar com tartarugas marinhas, golfinhos, ver o pôr do sol e curtir as praias paradisíacas. Porto de Galinhas, fica em Pernambuco, um destino paradisíaco. Muitos se encantam por suas águas que além de cristalinas, são quentes o ano inteiro. Por lá você pode curtir hotéis, restaurantes, piscinas naturais, entre outras coisas. Costa dos Corais é uma reserva ambiental com cerca de 130 quilômetros de extensão entre Tamandaré, no litoral sul de Pernambuco, e Maceió, no norte de Alagoas. É um destino com praias de areia branquinha, coqueiros frondosos e mar de cor turquesa, tranquilo e morno. Com 135 quilômetros de extensão, esta é a segunda maior barreira de corais do mundo, atrás apenas da grande barreira de corais em Queensland, na Austrália. A faixa vai de Tamandaré, em Pernambuco, até o rio Meirim, em Maceió, e abrange 11 municípios. Maragogi É uma cidade do estado de Alagoas. A cidade está a cerca de 124 quilômetros de Maceió, capital do estado. Maragogi é um dos destinos mais encantadores do nordeste. A cidade possui praias lindas, ótimos passeios e revela paisagens incríveis, ideal para ser visitada durante o verão. Gramado Localizada no Rio Grande do Sul Para quem quer curtir um friozinho, Gramado é um dos lugares mais bonitos do Brasil. Ela recebe turistas o ano todo, mas é no inverno e no Natal que ela fica mais cheia. Canela Também localizada no Rio Grande do Sul, vizinha de Gramado. Canela é linda, seu charme está em cada esquina. A cidade é convidativa, pois te chama para aproveitar sua infraestrutura, com praças, hotéis, restaurantes e pontos turísticos, com o melhor que uma cidade pequena pode oferecer. Campos do Jordão Localizada na Serra da Mantiqueira, no estado de São Paulo. A cidade é conhecida por seu clima ameno, belezas naturais e, é claro, um pequeno pedaço da Europa no interior de São Paulo. Campos do Jordão é o paraíso do ecoturismo. Para os mais aventureiros, há diversas opções de trilhas, escaladas, mountain bike, rapel, entre outros. Ah, e nem só de inverno vive a cidade. Em outras épocas do ano, como a primavera, sua vegetação muda completamente de cor, oferecendo vistas incríveis. Brotas está localizada no centro do estado de São Paulo, a 240 quilômetros da capital paulista. Brotas é um dos principais destinos turísticos do estado de São Paulo. Por ser um lugar com natureza muito rica, o turismo de aventura em Brotas é especialmente famoso e procurado. Mas, a cidade tem todo tipo de hotéis, chalés, restaurantes e toda a estrutura, que pode agradar variados gostos. A natureza serve tanto para estimular os que buscam aventura e adrenalina, quanto para ajudar a relaxar, servindo bem para o descanso de quem quer sossego. Cataratas de Foz do Iguaçu As cataratas do Iguaçu, na cidade de Foz do Iguaçu, tem uma das vistas mais bonitas do mundo. Lá você encontra um ambiente com ar puro, aromas suaves e uma gastronomia especial. Alto Paraíso de Goiás É uma cidade localizada na Chapada dos Veadeiros. Reúne natureza, ecoturismo e espiritualidade. A cidade possui muitas cachoeiras de águas cristalinas de variadas cores. A cidade chama a atenção de muitos turistas, que vão em busca do ecoturismo. E de um lugar para praticar esportes ao ar livre, A cidade também é ideal para quem busca descansar. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para receber mais vídeos de lugares incríveis para conhecer dicas e curiosidades sobre esse nosso Brasilzão.